O grande propósito da vida é aprender a amar. As profissões que cada um tem, no fundo, são pretextos para a gente poder desenvolver o amor. Eu acredito muito nisso, né? Os papéis que cada um assume, a grande proposta da vida. O amor de uma maneira ampla, né? A minha formação é em psicologia, em arte e terapia, e sou escritora também. Como é que eu integrei tudo isso? A arte, na verdade, é minha companheira de viagem desde... Acho que desde que eu nasci, desde antes de nascer, porque minha mãe é artista. Meu pai também foi um poeta que não atuou como poeta, mas ele escrevia maravilhosamente bem. Então, a arte, ela está na minha veia, né? Para mim, pessoalmente, a pintura e a escrita me acompanham desde criança, né? Foi sempre muito terapêutica, muito importante para mim. E aí, à medida que eu fiz psicologia, durante a faculdade, eu comecei a me dar conta de que a palavra não é o único instrumento, né? Existe algo que vai além da palavra e que a gente precisa ter como canal de expressão e autoconhecimento. E como eu percebi que a arte era muito importante no meu processo, né? Eu escrevia as minhas intimidades para mim mesma. Era o meu diário, né? O diário para mim era sempre um companheiro importante de vida, até hoje, é. Eu acho que eu me tornei escritora pelo hábito que eu adquiri em fazer diários, né? Era uma maneira de eu me relacionar comigo mesma, de expressar meus sentimentos, minhas ideias. E a pintura vinha junto. Então, eu não trabalho só com a palavra, né? Eu trabalho com a palavra, que já é uma imagem, e uso muita, né? Muita arte, muita expressão que vem ali direto do inconsciente, né? Até um determinado momento, a arte e a psicologia eram separadas. Quando eu escolhi a faculdade de psicologia, eu escolhi porque eu gostava de filosofia e adorava ajudar as pessoas. Eu achei que a psicologia ajudaria a conhecer o ser humano, né? Então, eu achei que com a psicologia seria um jeito de eu fazer a junção dos dois. Eu não tinha imaginado fazer a integração com a arte, quando eu escolhi a psicologia. Mas como eu comecei a me dar conta cada vez mais do valor terapêutico da arte na minha vida, eu acabei descobrindo um caminho que é a arteterapia, né? Estudei no exterior, depois eu fiz minha formação aqui, primeiro com uma arte-terapeuta chamada Joy Eliezer, e depois eu descobri o Sede Sapiens, né? Então, hoje eu sou, há alguns anos, desde que eu me formei, sou professora de arte-terapia do curso do Sede Sapiens. E aí eu comecei a fazer essa integração, né? Entre a psicologia, o lado terapêutico com a palavra e também com os recursos mais artísticos, né? E recurso artístico é desde as artes plásticas ao teatro, teatro de boneco, né? Eu uso muito boneco. E a literatura, a criação literária. A minha arte, né? É a literatura e a pintura, são duas expressões que são mais fortes em mim. A música já foi, hoje não é tanto. Então, quando eu escrevo um livro, claro que eu estou falando de mim, né? O Armando que eu criei, a Dóris, o Mágico Artista, são partes da Mônica. E as histórias que eu crio, eu estou falando de mim. Agora, a gente nunca fala só da gente, né? Nós somos espelhos uns dos outros, né? Por isso que o artista, de alguma maneira, ele é um catalisador, né? De seres humanos, né? A gente se identifica com aquilo que a gente vê, a gente se identifica com aquilo que a gente lê, né? O artista, ele também reproduz algo que é real. Eu não te conheço, mas com certeza a gente deve ter espelhos, né? Coisas parecidas e é assim com todo mundo, né? Então, os personagens, eles expressam muito isso. Então, quando eu escrevo um livro, eu escrevo a meu respeito, mas também estou escrevendo a respeito de muita gente, né? Poder personificar desejos ajuda muito. Tanto crianças quanto adultos. Tanto crianças quanto adultos. Tanto crianças quanto adultos. Tanto crianças quanto adultos.